A CIDADE NO BRASIL Estou fora, Maniel. Aqui, ó. Se precisar de mais, eu mesmo te empresto. É assim que a banda toca, não, parceiro. Entrou, não pode sair. O combinado... Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! É porra do combinado, seu merda! Olha bem pra minha cara, molequinho. Pra você nunca mais esquecer a cara de quem vai te mandar pro inferno! É pros seus dados. Essa cara é uma porra! O cara tá falando a verdade. Ele é cana, é a polícia da capital. Eu sou só um homem de fé. Pra mim isso basta. Eles não chegaram lá até agora. Junta uma turma pra mim. Saímos logo depois do almoço. Essa casa de puta comandada por esse sacana. Esses caras vão vir pra cima da gente de qualquer jeito, sargento. Se vierem a guerra, Flávio, na nossa cidade mandamos nós. Olha aí os cana da capital. Nossa senhora! Qualquer um problema, doutor? O que é isso? O que é isso?